Para mim, fazer acontecer, a gente está sempre tentando se reinventar. A gente buscar sempre o nosso melhor, não se comparar, não se pressionar e sim entender que a gente tem o nosso próprio ritmo. Fazer acontecer é muito mais também coletivo do que algo, do que um processo individual, sabe? Eu acho que a gente faz acontecer quando a gente une também as nossas forças. E eu vejo muito isso nas representantes Eudora, na forma como elas trazem a beleza, a autoestima para outras mulheres e como elas fazem o próprio negócio, sabe? O que eu diria para as mulheres de Eudora, para as mulheres que estão nessa nossa comunidade, nessa nossa família Eudora, é acredite sempre em você, se cerca sempre das melhores pessoas, de mulheres inspiradoras e mulheres também que te colocam para cima. E seja também a mulher, a amiga que você gostaria de ter, sabe?